Em primeiro lugar, o importante hoje é assistirmos à demolição do muro, que decorreu da escritura que foi feita na semana passada com a proprietária de venda de uma parcela de terreno para o alargamento da rua. Foi um processo longo, burocrático, complexo e exigiu por parte do município uma série de diligências legais para podermos estar numa situação negocial interessante. Foi importante aqui a participação, em especial um projeto de licenciamento que entrou nesta rua, de um desafio que também foi lançado pela Câmara Municipal para que houvesse a legalização destas casas. Isso permitiu naturalmente uma situação jurídica que levou com maior facilidade à negociação com a proprietária, que obviamente temos também que agradecer porque, sem dúvida, foi muito importante a colaboração e termos chegado a um entendimento. Por isso temos também que estar agradecidos a essa postura, que obviamente conhecemos os nossos tribunais e sabemos que se fosse uma história tribunal seria um processo que levaria ainda muito mais tempo. Por isso, eu penso que todos saíram a ganhar. O importante hoje é relevar a importância de um conjunto de habitações de pessoas que passaram a ter um acesso digno à sua residência e também aqueles que são proprietários não residentes que veem assim as suas propriedades beneficiadas com o alargamento da rua, valorizadas e, sem dúvida, que saímos todos a ganhar com isso. O importante é, dizemos, que criamos agora as condições de acesso. Mais tarde, criamos as condições para que toda a rua também tenha água saneamente. Começamos a ter também outra abertura com o parque de outros moradores para o alargamento da rua e, portanto, hoje é o ponto de partida para aquilo que é também o nosso trabalho daqui para a frente, que é continuar a fazer melhoria para a população, em particular nesta rua.